Nós, da Câmara dos Deputados, aprovamos o projeto que inclui no Código Penal o feminicídio como agravante do crime de homicídio. Ou seja, no homicídio simples, a pena vai de 6 a 20 anos, sendo qualificado crime quando cometido em casos de violência doméstica ou familiar, também por menosprezo e discriminação contra a condição de mulher. A pena passa para reclusão de 12 a 30 anos. Também, pela proposta aprovada, as penas serão ampliadas se o crime for praticado contra a grávida ou nos 3 meses após o parto. Também contra menores de 14 anos, portadores de deficiências ou na presença de pais ou filhos da vítima. O feminicídio também entra no rol de crimes hediondos. O condenado por crime hediondo tem que cumprir a pena inicialmente em regime fechado e também demora mais para obter a progressão a outro regime. Algo, de fato, precisava ser feito para conter o alto índice de assassinatos de mulheres que coloca o Brasil na sétima posição mundial em relação a este crime. É a Câmara dos Deputados trabalhando pela sociedade. A Câmara dos Deputados